Vamos encerrar a maratona? O negócio aqui é quem conseguiu sobreviver os dois dias? Quem conseguiu sobreviver os dois dias? Gente, a ideia, evidentemente, é não nos demorar aqui. Acho que a pergunta da Débora e as respostas que foram dadas pela mesa, por essa última mesa, e a própria existência dessa última mesa, que acho que não foi por acaso, ela já coloca para nós um pouco o que é o espírito desse encerramento no dia de hoje. Ih, eu esqueci minhas anotações lá. Olha o estado da pessoa. Não, porque me parece que o que vimos ao longo desses dois dias, num esforço de trazer dinâmicas presentes hoje no centro, e também apareceu muita coisa que nós não trouxemos, que foi colocado e foi pautado aqui ao longo do tempo, as perguntas que não querem calar, que também foram trazidas, que são também agendas de pesquisa, mas também agendas de articulação com atores que não estiveram presentes nesse momento e nessas mesas, os ausentes nessa articulação, que foram lembrados, foram lembrados aqui e remeter a eles, aos temas e às questões, também é uma tarefa ali para frente. Mas me parece, não é a primeira vez que fazemos um seminário pensando um pouco na questão da região central, mas eu acho que tem uma diferença muito grande desse momento, sinto que tem uma diferença muito grande nesse momento em relação aos momentos anteriores. E a minha leitura em relação a essas diferenças é que me parece que nós tínhamos agendas e categorias de análise, mas também formas de luta e sujeitos e sujeitas presentes na luta, que, sei lá, desde os anos 90, e hoje ao longo do seminário se falou bastante sobre a história das lutas no centro, pelo menos desde os anos 90, as histórias que foram trazidas aqui nesses dois dias, estavam muito centradas em determinadas agendas. Por exemplo, a centralidade da luta da moradia, a tal da HIS, a luta da moradia que, não sei que hora da luta pela moradia que virou HIS, também não sei que hora que a luta pela ZEIS que eu queria lembrar, e aí estou lembrando do plano diretor Luiz Erundina. ZEIS eram zonas libertadas do zoneamento e do plano diretor, onde outras formas de organizar o território e a vida eram possíveis, e que se definiam a si mesmas, a partir de processos de autodefinição do seu futuro. imaginando sua transformação por seus agentes. Oi? Eu queria saber o que isso tem a ver com aquela tabela de EZEIS que a gente viu aqui. Nada. Desculpa, mas nada. Nada. Então, eu estou usando esse exemplo para um dos exemplos de uma das questões que, para mim, ficou completamente clara aqui, que a pauta imobiliária deu. que a discussão do processo de discussão do direito à cidade a partir da pauta imobiliária, a Gisele Brito, que me perdoe, achei muito legal a proposta que ela fez para o plano diretor, mas ela sabe também que aquilo no plano diretor, e nada, é exatamente a mesma coisa do ponto de vista prático, que não vai levar a nenhum processo, a nenhum processo, que é importante ter colocado a questão racial no plano diretor, e ela celebrar que a palavra racial entrou no plano diretor. Eu acho que a gente tem muito a celebrar, sim, mas achar que aquele artigo, nem é do TICP, o outro artigo também, vai transformar e vai ampliar as posibilidades de direito à cidade, me parece que não. Por outro lado, o conteúdo do que é trazido na hora que você, pegando a fala da Débora, também aqui racializa o debate, você transforma o debate. Não é assim, não é que você pinta de preto o mesmo debate. É outra coisa, você muda a chave de como você vai ver essa questão. Então, me parece que tem uma questão de renovação, de agenda e de pauta, não é só de estratégia, de organização de forma de luta também, mas de agenda, de pauta. E a coisa contraditória é que as lutas não acabaram, as resistências não acabaram. A luta da moradia, gente, a gente ouviu dois dias de luta e resistência de moradia, é que, sem parar, a luta da moradia está colocada. Só que ela não é H&S, nem Ezeis. Não tem nada que ver com isso. É outra coisa. E quando a gente foi ouvindo, e foi muito forte a presença da população de rua nesse debate, que nunca teve muito espaço, a bem dizer, nas lutas pela moradia, nesse processo mesmo, ficou tão claro, mas tão claro, que não tem nada que ver com a dimensão imobiliária, que tem a ver com as palavras que foram mais usadas aqui, ao longo, eu fui anotando, nas falas, cuidado, proteção à vida, preservação das pessoas, quer dizer, quando a gente está falando, cuidado, cuidar não é metro quadrado, não tem nada que ver com metro quadrado, cuidado, tem a ver com cuidar, com ações de, com outro tipo, por isso é que começou-se a falar em serviço social de moradia, aqui também, na hora que a gente estava começando a falar disso, porque moradia é outra dimensão, é proteger o viver, a possibilidade do viver. Então, me parece que essa é uma questão muito importante que surgiu. A outra questão que surgiu é a nossa dificuldade, e eu admito, é difícil mesmo, de admitir que o pensamento liberal, securitário, moralista, conservador, ganhou hegemonia. Não é que está sendo manipulado pelos poderosos que enfiaram as pessoas lá, não, ganhou hegemonia na sociedade. Então, me parece, os relatos que vêm de que os movimentos nossos, mais ligados ao campo progressista, perderam espaço no conselho de habitação, ou perde espaço no conselho de não sei o quê, porque veio não sei quem, que é posto pelo governo. Que posto pelo governo? Veio não sei quem que pensa de outro jeito. E é a base desse governo. Rubiruz, de novo, os nomes. Tem base. Milton Leite, tem base. Tem base social. Bolsonaro, bolsonarismo, tem base social. Bolsonaro virou presidente. Por que tem base? Não é o contrário. Por que ele virou presidente vai ter base? É o contrário. Ele é produto de uma transformação socioeconômica, política, cultural da sociedade. Então, isso que é difícil para nós entendermos, e quando o Tica fala gente, nós vamos ter que conversar com todo mundo, nós vamos ter que entender que a sociedade está colocando outras questões, outros valores, está defendendo outras questões, outros valores, e no meio disso tem uma discussão muito complexa sobre o Estado, que foi a mais difícil, me parece, de fazer aqui. Tanto é que lá no mapa dos agentes aparecia assim, lá na periferia, quase etéreo, quando em todas as falas era um negócio onipresente do Estado conduzindo a destruição, o Estado conduzindo a violência, o Estado promovendo, etc. Por quê? Porque nós temos uma enorme dificuldade de discutir o Estado, porque vira um negócio contra o Estado ou a favor do Estado. Os liberais e neoliberais são contra o Estado, querem desmontar o Estado, e, portanto, quem é de esquerda e progressista tem que defender o Estado. Oi? O Estado, esse aí, entendeu? que faz isso aí que nós estamos dizendo. Então, eu estou colocando essa questão porque me parece que também temos uma dificuldade de pensar, talvez, um novo papel do Estado ou pensar a reforma do Estado, que a pauta da reforma do Estado não pode ser dos liberais. A pauta da reforma do Estado tem que ser nossa. Era nossa. Lembra, no pré-cambriano inferior, quando nós falávamos da radicalização da democracia, de desmontar o Estado a partir dele, porque nós íamos promover o controle social do Estado. Enfim, isso aí parece que sumiu, agora é só votar nos caras, aí falar para os caras fazerem o que tem que ser feito sem repensar a própria noção do Estado. Acho que é a segunda. E, por fim, me parece que eu estou totalmente de acordo e acho que é muito importante a gente aumentar e ampliar a nossa plataforma, transformar a nossa plataforma, tica, a partir das redes e fóruns, porque são vários. O Mundareu é um, mas BR Cidades é outro. E aí tem o antigo povo do Centro Vida, aí tem não sei o quê, tem várias, tem várias redes, tem vários fóruns que acho que a gente precisa conectar e construir e trazer alguma forma de pensar isso conjuntamente. Me parece que hoje, pelo menos na experiência do fórum do Mundareu, o que foi a experiência mais interessante foi pensar junto uma outra cidade. Quer dizer, foi tentar imaginar que centro nós queremos, tentar imaginar juntos que centro nós queremos, e trazendo os vários atores e pensamentos para dentro dessa luta, que me parece que nesse momento seria muito importante a gente ter. O que eu acho que apareceu muito para terminar, para a gente sair da armadilha, foi muito falado aqui várias vezes a expropriação da luta pelo poder público, como as lutas vão sendo apropriadas e esvaziadas. Eu acho que isso foi uma das coisas que apareceu muito, e que a gente tem que estar muito atento, apareceu muito fortemente a ideia de se contrapor a políticas de destruição, apagamento e morte, isso foi muito forte nas falas o tempo todo, a defesa do cuidado, do respeito, da dignidade, da proteção à vida, da sobrevivência das pessoas e das espécies, acho que, de alguma maneira, a luta do Parque do Rio Bixiga querendo fazer o rio voltar a viver lá, traz isso, traz essa questão nesse momento de emergência climática, de transição climática, eu acho que é muito importante a gente colocar e questionar esse modelo, e, por fim, a gente pensar que talvez a gente possa, a partir dessa leitura, dessa iniciativa e das várias iniciativas que podem se desdobrar a partir daí, ir costurando e essas alianças e essas ações que são mais, enfim, coletivas, que trazem essas outras agendas, esses outros atores que se reconhecem e que, a partir daí, a gente começa a imaginar o pós-apocalipse, porque a leitura apocalíptica aqui foi uma lei desse urbanismo para estatal da destruição, do apagamento e da morte, foi bem pesada, talvez nunca tão radicalmente pesada nas últimas décadas como tem sido agora. Então, enfim, não queria terminar com uma fala uma fala de desesperança, mas, pelo contrário, eu acho que, nesse momento, nesse momento, a gente tem que pensar que a gente ter ficado aqui dois dias concentrados, tentando entender isso, tentando investir isso, é muito potente, é muito importante e a gente já está tecendo, está tecendo essa nova articulação, essa nova plataforma a partir daquilo que a gente já construiu. Enfim, era isso que eu queria colocar, mas queria também ouvir o Tiago e o Di. Eu vou primeiro? Bom. Bom, gente, boa noite. Vou tentar ser breve aqui também para a gente fechar. Queria agradecer, primeiro espaço, o convite para estar nesse momento final do debate de encerramento, lapicidade, Instituto Polis, e reforçar a importância da gente fazer da promoção desse debate, de ser feito nesse momento, no momento em que são apresentadas uma nova ofensiva em relação ao centro, esses novos projetos do governo do Estado, não só a PPP dos Campos Elíseos, mas também a PPP habitacional que o governo anunciou, que vem junto nesse pacote, que juntos são 6,6 bilhões de reais, um volume imenso de recursos, e que representa essa nova ofensiva que, na verdade, faz parte de todo esse histórico de projetos, tentativas de projetos que são apresentados no centro, que o Guido já trouxe muito bem, a própria Bia Cara também falou muito sobre isso. E eu queria puxar um pouco o gancho dos elementos da fala da Raquel, na verdade, que eu fiquei pensando durante o seminário. Acho que fica muito claro que, das apresentações que aconteceram ontem e hoje, que existe um projeto muito bem constituído, um projeto muito claro, um projeto tanto do mercado, dessa estratégia de conseguir potencializar ao máximo a reprodução e, principalmente, a valorização do capital na região, usando como base a região central, e um projeto produzindo esses apartamentos, as novas formas de aluguel, o Airbnb, com, enfim, o valor do metro quadrado muito alto, e uma estratégia também, um projeto muito claro do poder público, de ser tanto esse facilitador do mercado, mas também da entrada do mercado, mas também, como foi mostrado muitas vezes, o elemento da violência, um projeto higienista, um projeto racista para o centro da cidade, que fica muito claro. E acho que, justamente, esse elemento de ter um projeto muito claro, que o governo, a prefeitura, vem tentando implementar e colocar na sociedade, no debate público ao longo desses anos, também vai criando essa base que você comentou, Raquel, acho que essa base bolsonarista, essa base desses parlamentares, do Rubinho Nunes, porque vem de sempre a ideia de ampliar a segurança, vem de sempre a ideia de um centro que não tem essa população que é indesejada para as classes médias, um outro centro, revitalizado, como foi falado várias vezes aqui no seminário, problematizado, inclusive, porque traz uma ideia muito distorcida sobre o que existe hoje no centro, todo o tecido urbano e social, e acho que isso coloca a necessidade, a gente pensando para frente, da gente apresentar também qual é o nosso projeto, o que a gente consegue construir do nosso projeto para a região central, qual que é o centro que a gente, que o outro lado, o que a gente está, o que a gente deseja, o que a gente defende, o que a gente quer apresentar para a sociedade também. Eu acho que a constituição do projeto é fundamental para que a gente consiga, inclusive, fazer uma disputa na sociedade e conseguir tentar, pelo menos, reverter uma correlação de forças que hoje é muito negativa para nós. Não à toa a gente vê o governo do Estado conseguindo passar tudo o que quer, a privatização da Sabesp, da maneira como passou, a votação... Exatamente. A votação das escolas cívico-militares da maneira como foi, é o projeto bolsonarista, o projeto do Tarcísio, sendo implementado da maneira como ele quer, e a gente conseguindo ter uma correlação de forças muito ruim nesse sentido, sem oferecer grandes resistências. Então, eu acho que a ideia da gente conseguir ampliar através da apresentação de um projeto, de deixar claro também que uma outra concepção do que é o centro é possível, é uma tarefa muito importante e que todos os debates que aconteceram ontem e hoje também servem de subsídio para a gente conseguir pensar nessa disputa. Até porque a gente tem feito muita mobilização com relação ao polo administrativo e a gente vê como o governo tem conseguido colocar para, inclusive, as classes médias baixas, pessoas que vão ser afetadas também por esse projeto, vendendo como uma ideia boa, que vai beneficiar, que vai trazer mais segurança, e acho que a ideia de ser o projeto do polo administrativo não ser uma PPP de habitação, não discutir só ali a questão habitacional, mas fazer esse discurso de geração de emprego, de geração de uma segurança urbana também amplifica, potencializa essa disputa que o governo tem conseguido fazer, acho que o Aloysio lembrou aqui do debate que teve na igreja ali na região, que, enfim, muitos moradores tiveram ali presentes. Então, essa é uma dimensão, e a outra é dialogar muito com o que o Tica colocou, acho que antes disso a gente tem que fortalecer as mobilizações e as redes existentes que atuam já no território, que atuam historicamente, acho que o Fórum Mundarel da Luz é uma experiência que teve muito sucesso, e aí, falando de alguém que leu, que estudou, porque ainda não estava ali vivendo, mas a REC e o Edito podem falar, inclusive, muito mais, outras companheiras e companheiras que estão aqui presentes nesse espaço, que também teve essa concepção de apresentar um projeto alternativo, de fazer a disputa através desse projeto e constituir uma rede que conseguiu criar uma resistência ali, mesmo que até onde foi possível, mas que foi uma experiência muito importante. Acho que esses projetos trazem essa dimensão, não necessariamente da gente ser um projeto para ser implementado, um projeto que vai ter, vai ser concretizado, mas um projeto que seja um instrumento de mobilização, e que seja construído de baixo para cima, como o Corrara falou ontem, como o Nelson também colocou, um projeto que seja coletivo, construído com todos os atores que estão presentes, todos os agentes que estão presentes no centro, acho que o mapeamento do pessoal aí também traz muito esses elementos. E acho que é isso, a própria ideia de que o centro tem sido sistematicamente pressionado e atacado por esses diversos propostos de projetos de PPPs pelo governo, acho que traz a necessidade de uma articulação constante, porque não é um projeto isolado ou outro. Agora a gente está fazendo mobilização com relação ao polo administrativo dos Campos Elíseos, mas isso, no fundo, é uma continuidade. Então, acho que as lutas, como o Tico aponta, também têm que ser contínuas, a construção desse projeto alternativo tem que ser contínua para que a gente ganhe força e para que, quando chegar uma nova proposta, uma nova PPP, um novo projeto, porque vai chegar, a gente sabe que, enquanto essa população, enquanto esses agentes resistirem no território, o poder público vai, enquanto tiverem esses governantes, eles vão continuar forçando esses projetos e a gente tem que estar preparado já para apresentar uma alternativa, porque a gente sempre sai atrás. O governo, quando a gente começou a mobilizar com relação ao polo administrativo, o governo já tinha um projeto, um desenho todo feito ali, inclusive a FIP já fez a modelagem econômica, enfim, é impossível a gente pensar também em um concurso e resolver por dentro. Quando o projeto já vem dessa maneira, a gente tem que construir uma mobilização e lutar por fora, e eu acho que essa dimensão é muito importante. Então, só para a gente fechar, e eu acho que é isso, um outro elemento é que nessa mobilização do polo administrativo, a gente tem conseguido também trazer uma série de coletivos, de movimentos, o movimento, o pessoal que atua na cultura, o pessoal do teatro, o pessoal da próxima companhia que são parceiros históricos, também estavam compondo o Mundo da Areia da Luz, mas a gente foi fazer debates na Casa do Povo, que também se mobilizou muito com relação ao projeto, nesse entendimento de que não é só o pessoal das quadras que vai ser afetado, mas vai ter um impacto direto em toda a região, então a gente conseguir trazer todos esses agentes e mobilizar em rede, eu acho que é muito importante, é fundamental, e esse formato de rede permite isso, permite com que a gente, mesmo que existam as lutas focadas, o pessoal da OLCM está ali lutando pela moradia, o pessoal dos outros movimentos, mas que, num momento como esse, a gente consiga se articular em rede, sem uma disputa de um protagonismo, sem alguém se colocar à frente, mas que todos esses movimentos e coletivos que atuam no território consigam se mobilizar em torno de um projeto comum. E eu acho que, só para fechar, essa última mesa realmente trouxe um debate muito importante que deveria ter permeado todas as outras mesas, porque traz uma dimensão que a gente debate pouco até, falo um pouco até da experiência da própria mobilização da PPP do Polo Administrativo, a gente ainda não fez a fundo o debate sobre o impacto na população negra que reside ali nos Campos Elíseos, não fez um debate e uma propositiva antirracista que eu acho que é fundamental a gente incorporar nessas lutas, nessas mobilizações em todas que surgirem daqui para frente, como uma centralidade no debate, não só isso, a luta anti-LGBT fóbica é fundamental também estar no centro desses debates e dessas mobilizações, porque, como a gente viu aqui, permeia toda a cidade de São Paulo e, principalmente, no centro, nessas regiões mais vulneráveis que a gente viu. Então, só para fechar, eu acho que a gente tem agora constituída essa frente que está se mobilizando contra o PPP dos Campos Elíseos, que está se articulando em rede, eu acho que é um espaço para todo mundo aqui também que se debruça sobre o centro, que tem algum interesse, está compondo também, participar dessa mobilização, a gente convida e faz o chamado para todo mundo aqui presente que se interessar somar nessa luta e, na sexta-feira, como já foi falado, a gente vai ter aula pública lá na frente do Carlos Marighella, que fica ali na frente da Praça Princesa Isabel, que acho que é um momento que a gente também vai estar conseguindo debater mais a fundo esse projeto, dialogar com os moradores ali da região e reforçar o convite para todo mundo estar presente nesse espaço. É isso. Obrigado. Ah, é. E amanhã, só reforçando, amanhã na Alesp tem uma audiência pública. Qual que é o horário? Às sete. Às 19 horas, na Alesp, uma audiência pública, também chamada pelo mandato do Giannase. É, eles fizeram uma proposta de decreto que vai ser apresentada nessa audiência. Então, muito importante também a nossa mobilização. Acho que esses espaços legislativos só funcionam quando a gente consegue estar mobilizado e pressionando, senão a gente perde esse debate também numa Alesp que é muito bolsonarista. Então, é isso. Muito importante a nossa mobilização nesses espaços. Obrigado, gente. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo, para todas, todos e todos. Boa noite. Eu peço desculpa para vocês, porque eu vi aí o pessoal falando de quando o poder público expropria a luta, eu me senti expropriado, porque eu fiquei dois dias envolvido numa pauta, nem acredito mais, na conferência, mas eu tinha que estar... Nem acredito, não é, Rodrigo? Nós tivemos que ir lá, mas tem que ir lá para fazer esse enfrentamento, mas eu tive que ir, aí não consegui acompanhar aqui, eu queria tanto ficar com vocês, mas aí o Victor, eu falei, Victor, arruma um tempinho para eu ir lá, para dar um abraço a todo mundo, nem precisava falar, mas ele falou, Dito, você vai lá junto com a Raquel, com o Tiago, para poder falar um pouquinho no final. Como eu não acompanhei, é todo o debate aqui, suponho que vocês tenham falado tudo sobre a questão do tempo, e mais alguma coisa. Mas eu queria também fazer uma sugestão, primeiro, acho que seria importante sair uma carta, um manifesto, com pontos que foram tirados, importantes aqui, de orientação, para construir uma agenda, porque é importante. Ah, mas tem o Fórum Centro-Vivo, tem o do Campos Elisos, não sei o quê, vamos criar mais fóruns, vamos criar mais grupos, mais mobilização, porque nós precisamos, gente, conversar com o povo, ir para a rua, fazer articulação, mobilização. Eu estava perguntando para a Raquel, que nunca tinha agora se ela conhece a nova presidenta do México, uma salva de palmas, ganhamos lá no México. Então, acho que... E eu estava vendo uma entrevista hoje de manhã, falando sobre como foi construído esse processo no México de derrota da extrema-direita, nós estamos sofrendo aqui, desse jeito. Mas como o Lopes Obrador derrotou a direita, está derrotando a direita lá. Muito trabalho de base, muita organização. Ele colocou, nesses últimos seis anos, que lá é o processo de seis anos, jovens, viu, Raquel? Muitas jovens, por isso que o Tiago, vamos ver muitos jovens naquele espaço, para ir de casa em casa, seis anos, conversando com o povo, sabe? Ah, você tem celular? Isso aqui é fake news. Eu vi o cara contando hoje como é que foi essa construção, o professor falando desse processo. Se a gente não fizer trabalho de base, nós não vamos derrotar a extrema-direita, nós não ir para as bases, para a periferia, para o povo, falar com o povo. Por isso que nós, se nós quisermos derrotar o polo administrativo, nós vamos ter que ir para a rua, fazer esse enfrentamento na rua. Não tem jeito. Evidente que as redes sociais estão importantes, e não estou, de forma alguma, negando a importância do diálogo nas redes. É importante enfrentar também a extrema-direita nas redes sociais, que são, infelizmente, muitas vezes, são mais competentes do que nós. Então, nós precisamos fazer esse processo de luta e de mobilização. E a outra também é a derrota das narrativas. Eu estava vendo aqui na... Não sei se vocês viram esse artigo da revista Veja, que saiu ontem, falando sobre o centro de São Paulo. Ele está falando de uma nova era de ouro no centro de São Paulo. Não sei se vocês viram esse artigo. Tudo que nós estamos falando aqui, a narrativa da morte, da violência, está aqui. Aumento da operação delegada, aumento da operação centro limpo, aumento das parcerias público-privadas. Então, veja esse artigo, porque ele é contra tudo que nós estamos pensando, estamos construindo, imaginando. Então, por isso que a nossa carta tem que ser a contra-narrativa a isso daqui, que está na revista Veja. E eu acho que nós também tivemos algumas experiências históricas do tempo que foram muito importantes. Por exemplo, a construção do dossiê e denúncia do Fórum Centro Vivo. Foi um momento muito importante de resistência da luta no centro. E eu acho que nós estamos precisando de um choque de luta nesse momento. A luta que nós fizemos para enfrentar e derrotar o projeto Nova Luz. Então, essas agendas, essas agendas, também nós precisamos contar, porque a gente sofre muito. É verdade que nós sofremos muito. Ninguém fica à direita e dá trabalho para nós. Mas nós também damos muito trabalho para eles. Mas também estamos... Não foi implantar esses projetos que eles estão fazendo no centro de São Paulo. Eles também tiveram muito trabalho, porque nós também resistimos muito. Então, acho que nós também, até para entender que a gente precisa valorizar muito, muito, muito as nossas pautas, as nossas agendas, o nosso processo de mobilização, os nossos enfrentamentos. Quero aqui manifestar a minha solidariedade à Raquel, enquanto professora, pela violência verbal que ela sofreu lá no ataque, machista, misógino, que ela sofreu do professor Bruno, Paulo Bruno, sei lá quem. Eu conheço a Raquel, mas esse eu não conheço também, não sei quem é, não sei quem é. Então, mas eu queria manifestar a minha solidariedade, queria fazer um manifesto, Raquel, mas não deu para fazer um manifesto, mas eu ouvi a carta da congregação, falei, ah, a resposta está aqui. Então, eu entendi também a construção é mais de longo prazo. E é fundamental que a gente possa, a partir daqui também, fazer mais uma reunião, que é essa aqui, pelo que eu disse, que pode talvez avançar em um fórum mais amplo de articulação, de conexão, isso aí que a Raquel falou, com outras pautas, com outras agendas, para fazer os enfrentamentos que nós precisamos continuar fazendo aqui no centro de São Paulo. e alguns convites. Então, dia 20, amanhã, vai ter o debate lá na Assembleia, legislativa, é isso? Amanhã, dia 6. Amanhã? É dia 6. Dia 6. Então, vai ter amanhã o debate na Assembleia, legislativa. Foi feito um decreto legislativo para tentar barrar o decreto dupe, o decreto de utilidade pública do governador. Temos que colocar na rua, temos que ir para cima, tensionar com essa proposta, porque acho que é, com a mobilização e também construindo esses enfrentamentos, acho que a gente avança, na sexta-feira, vai ter aula pública, lá na frente, lá do projeto, do Carlos Marighella, o projeto ali na Princesa Isabel, e aí hoje parece que tem um pessoal já fazendo panfletagem lá, porque eu não estava, mas tem uma galera. Amanhã tem uma reunião, não é isso, Débora? Uma reunião com o pessoal da quadra 48, eu vou participar com você lá, nessa reunião, na quadra 48, quem quiser ir, então tem reunião amanhã lá na quadra 48, e tem mais uma mobilização, mais uma articulação, além da aula pública. eu queria fazer um convite mais amplo. Tem feijoada na balada do Nelson. Ah, tem feijoada na balada do Nelson também, é verdade, o aniversário do Nelson, acho que é importante a gente ir, porque na festa, no espaço lúdico, na festa, a gente também constrói a resistência popular. E eu queria, aqui para concluir a minha fala, fazer só mais um convite. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião da campanha Despejo Zero, e a gente tirou que vamos fazer uma grande plenária nacional de enfrentamento ao PL 709. Não sei se vocês conhecem, vocês sabem, o PL 709 de 1923, está propondo o seguinte, criminalizar um projeto do tal do Marcos Polon do Mato Grosso, todo tipo de resistência e ocupação. Por exemplo, os estudantes que agora ocuparam lá na USP. Ah, não, não é só o sem teto e o sem terra que vai ser criminalizado por esse projeto de lei, o PL 709, foi aprovado na Câmara, e agora está vendo também esse negócio das praias e tudo mais, mas vai na mesma lógica da extrema-direita. Foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. Criminalizar todo tipo de luta, luta popular e resistência popular. E o pior, e ocupações, ocupações rurais, ocupações urbanas, mas não só esse tipo de ocupação. Você fez uma ocupação aqui num supermercado para fazer uma luta pela soberania alimentar, é criminalizado. E se a professora Raquel foi lá por essa luta, ela também pode perder, porque estão dizendo o seguinte, que perde cargo administrativo, perde... Então, são punições de caráter, também administrativo, para advogados, servidores, para quem apoia esse tipo de luta. Então, é um projeto extremamente violento. Então, nós precisamos montar uma agenda de enfrentamento, a SPL, porque acho que, e aí, no dia 19, nós vamos fazer uma grande plenária nacional da campanha Despejo Zero, e eu queria aqui, então, chamar vocês também para participar. No mais, a gente precisa continuar juntos, juntas, juntas, para continuar nos fortalecendo nesse processo de resistência. Nós estamos passando por um momento terrível da história do Brasil, mas só a nossa luta, só a nossa organização, só a nossa resistência, só o nosso enfrentamento, só o nosso processo de formação e de mobilização é que vai fazer, vamos dizer assim, avançar, e a dialética da história diz isso, para um novo tempo, para um novo momento de luta e de vitória do nosso povo no nosso país. A gente sabe que esses processos, eles são feitos também de forma articulada, como o que eu falo, não pode ser só o nosso coletivo, mas todos juntos nós temos que construir esse processo, porque nós estamos vivendo um momento profundo de luta de classe no nosso país, e nós temos que fazer essa luta, enxergando que lado da história nós estamos, e que ela é extremamente complexa, e ver como é que a gente vai aos poucos, avançando, para construir uma vitória definitiva sobre a extrema-direita aqui no nosso Estado, no nosso país. No mais, eu queria agradecer, mais uma vez, esse convite do Vitor, que insistiu, que eu pudesse estar aqui com vocês, e dizer que, como é que chama, não há mal que sempre dure, e bem que não se acabe, não sei, tem um ditado popular que a gente fala isso, bem que sempre dure, e mal que não se acabe. E, certamente, nós vamos vencer, porque nós estamos do lado certo da história. Viva a resistência, viva a luta, e vamos juntos avançar na construção do novo. Construção do novo. Vamos juntos. Legal, gente. Super obrigado. Polis, Rosa Lux, equipe, nota 10, Labicidade, USC, equipe, mapa dos agentes, durante a fala e a última mesa estavam colocando a linha número mil da tabela do mapa dos agentes. Muito legal. E todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Parabéns para a doutora Débora. É uma doutora nova. Doutora Débora. Obrigada. 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 Obrigada.